E menos do que eu, porque a vida só se dá pra quem se deu Pra quem amou, pra quem chorou, pra quem sofreu Quem nunca curtiu uma paixão, nunca vai ter nada não Quem nunca curtiu uma paixão, nunca vai ter nada não Não há pau pior que a descrença, mesmo amor que não compensa É melhor que a solidão Abre os seus braços, meu irmão, deixa cair Pra quem somar se a gente pode dividir Eu francamente já não quero nem saber De quem não vai morrer, tem medo de sofrer Ai de quem não raja o coração, esse não vai ter perdão Ai de quem não raja o coração, esse não vai ter perdão Quem já passou por essa vida e não viveu Pode ser mais, vai saber menos do que eu Porque a vida só se dá pra quem se deu Pra quem amou, pra quem chorou, pra quem sofreu Quem nunca curtiu uma paixão, nunca vai ter nada não Quem nunca curtiu uma paixão, nunca vai ter nada não